Na Infopoint você tem tudo em até 10 pagamentos, preços realmente caprichados, eles querem vender, tá? Um bom atendimento e o mais interessante, trabalham com muita qualidade, inclusive vocês tem toda a linha Compaq, não é? Compaq, isso, toda a linha. Bárbaro, gente. E uma linha de promoção que você não vai resistir. Por exemplo, esse daqui é o kit multimídia, é o ValoECD. 4 velocidades, com 11 títulos, tá saindo por R$409,00 a vista, ou financiado em até 10 vezes. R$409,00 a vista? Olha que preço bom! Tem outras coisas interessantes. Essa daqui, olha, é impressora da HP, a DeskJets 400, tem quantos anos de garantia? 3 anos de garantia aqui pela própria HP do Brasil, manual em português, tá? Tá saindo por R$389,00. Olha que preço legal, gente, R$389,00, manual em português, garantia de 3 anos da HP do Brasil, quer dizer, é aqui que você vai comprar, tá? É garantir tranquilidade pra você. Esse é um R$486,00, R$100,00. Isso, é o DeskJets 400, com 4 MB de memória, Winchester de 850 MB, monitor Supervejar Color 0.28, tá? Tá saindo por R$1.269,00 a vista, ou financiado até 10 vezes também. Preço jóia, hein, gente? Isso é excelente. Aqui, olha, o Petfaxi tá saindo a quanto? Esse Petfaxi tá saindo por R$349,00. R$349,00, um bom faxi, com preço legal. É legal, né? É pequenininho, cabe em qualquer lugar, bem legal, tá? Aqui, olha, desculpa, é essa mesa aqui. É uma mesa que faz muito sucesso na Infopante, as pessoas vêm buscar mesmo. Ela é mesa pra microimpressora, tem rodinha, custa apenas R$38,00. Parece brincadeira, mas custa R$38,00. Agora essa promoção é até o próximo sábado, tá? De segunda a sexta-feira, vocês ficam até as? Das 9h às 7h. No sábado até as 5h da tarde. A loja lá da Santo Amaro fecha 1h da tarde no sábado, mas você pode escolher qualquer uma das duas pra comprar. Rua Vergueiro. 1-889, o telefone é 573-62-16. Ou Avenida Santo Amaro, 5.619. O telefone é 541-9398. Tudo certo? Tudo certo. Né? 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 Então vem pra cá, Infopoint. Aproveita. Obrigado.